Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Será realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho em todo o Estado a votação da Consulta Popular 2018-2019, por meio de voto secreto. Estarão aptos a votar apenas os eleitores com domicílio eleitoral no Rio Grande do Sul. A votação poderá ser realizada por meio digital, de forma online, através do site da Consulta Popular em consultapopular.rs.gov.br ou de forma offline, através de aplicativo desenvolvido pelo ProSergs, disponibilizados para uso dos corredes e comudes para captação de votos. Fique atento, para realizar a votação é necessário o número do título de eleitor. Bem, dia 26, 27 e 28 vai acontecer a Consulta Popular, ou seja, a votação nas demandas, prioridades que a cidade quer para buscar recursos junto ao governo do Estado. Nós, no ano passado, perdemos uma verba na agricultura familiar, um valor de 60 mil reais, por não participação na votação. A votação houve, aconteceu, mas não foi suficiente para que a gente angareasse esse recurso. Tivemos uma votação bem expressiva na segurança pública, 350 votos, e, portanto, virá, chegará até o final do mês, creio eu, uma viatura para a Brigada Militar. Na saúde, nós votamos, tivemos também uma boa expressão de votos, e a verba que foi destinada ao Hospital de Camacuã e ao Hospital de São Jerônimo foi dividida entre ambos. Mas nós precisamos da votação no município, porque lá, em 2017, nós ficamos em 13º lugar em votação, foi muito baixo, foi 955 votos. Aliás, até houve um acréscimo em relação a 2016, mas precisamos que todas as demandas tenham votação de, no mínimo, 1,5% dos votos de votantes no município, ou seja, se pegarmos 13.400 votantes, que é o número de votantes no município, eu preciso que o município tenha 5% de votantes na urna e 1,5% em cada projeto, 1,5% desse votante, que dá em torno de 102, 105 votos. Então, Amaral, precisamos, no mínimo, 105 votos em cada uma das demandas para podermos obter esses recursos. Mas teremos urnas na Acita, o Ergis, o Mercado Público, no dia 27, das 7 horas até o meio-dia, na Câmara de Vereadores, no Hospital Nossa Senhora de Carmo, haverá um quiosque, uma tenda em frente à igreja, ali na praça. Como teve ano passado, não é? Como teve ano passado, onde ficará o Júnior, o Guilherme, o Voltaire, a Prefeitura de Itapes, nas duas recepções, na recepção do prédio principal e no anexo, na Secretaria de Educação, lá na Sala do Empreendedor, o BS Centro, o BS Borges, o BS Arroio Teixeira, o BS Volpe, ou seja, nos postos de saúde, haverá um computador com alguém lá fazendo a votação. Na creche, Jorge Alberto Volpe, para que quando os pais deixem as suas crianças lá, já aproveitem e já votam. Já vão na Galdiosa, na Sol e na Cacilda, então nas quatro creches também. Na Escola Divino e na Escola Marta. Então são 20 pontos. Ah, mas tem bastante, tem várias opções para a pessoa votar. Várias opções. Tem vários locais.